E durante a pandemia, escolas no mundo todo foram fechadas e muitos alunos não tiveram estrutura para seguir com o ensino remoto. No Egito, uma menina de apenas 12 anos de idade decidiu fazer a diferença. Ela se tornou professora de crianças da aldeia onde vive. A reportagem é da correspondente Bianca Zanini. Essa pequena egípcia tem apenas 12 anos, mas não é como qualquer estudante. Ela é uma professora. Estou na sétima série e gosto de ensinar as crianças da vizinhança, diz Him Elkuli. Por causa da pandemia, escolas no mundo inteiro estão fechadas há meses. Do Brasil à Europa aos Estados Unidos, crianças tiveram que ficar em casa e fazer aulas online. Mas em várias regiões mais pobres, muitas crianças acabaram ficando sem nenhum tipo de ensino. Mas não neste bairro perto do Cairo, capital do Egito. No início, Him reuniu algumas crianças e estava tentando ensinar usando um caderno. Mas então ela conseguiu uma ajudinha. Teve uma empresa que me apoiou e trouxeram quadro branco e marcadores. Comecei a dar aulas do meio-dia à tarde, conta ela. Agora, até 30 crianças se reúnem para as aulas todos os dias. Ensina o árabe, matemática, religião e inglês. Conta Him com orgulho. E as crianças estão felizes com a nova professora. Eu amo a senhora Him, diz esse aluno de 9 anos. Quando crescer, Him quer ser professora de matemática. E assim, fazia ouv kings. E assim, fazia uma palestra. Obrigada.